Uma decisão dessa como ontem não tira a extrema-direita do jogo político. O bolsonarismo continua aí, a gente sabe disso, continua com força, continua atuando, mas isso também vai dar dimensão a eles de até onde eles podem ir, porque se eles não tiverem os limites, também não vão poder continuar. Então, por isso que eu acho que é pedagógico, é educativo, para que a gente possa fazer esse resguardo e essa defesa da democracia, do processo democrático.